A análise do jogo foi um jogo nervoso no primeiro tempo, acho que a gente não jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo teve um pouco mais de calma, paciência, deu para dar um pouco de ritmo para o Cleide Xavier, deu para testar outras coisas, deu para preservar o Dudu para Jogos Futuros, fizemos o nosso resultado que precisava. Mas lá no outro jogo do Nacional com o Rosário não deu a liga que a gente precisava lamentar, eu de minha parte já pedi na coletiva desculpa ao torcedor, porque é o meu sentimento mesmo, eu poderia ter feito melhor lá com o Rosário, naquele jogo que empatou, poderíamos ter ganho, de alguma forma poderia ter trazido a final para casa, dependendo só da gente, mas não deu. Então, tudo que Deus faz é bom, como eu falei, na coletiva, se a gente está fora hoje, tem um motivo, vamos trabalhar bem o time agora do Paulista, vamos ter um tempo para trabalhar e vamos buscar o Paulista. E eu não esqueço que eu falei que o meu grande campeonato vai ser o brasileiro, que desde 94, que o Palmeiras não busca, e esse ano nós vamos buscar. Vem para a Fã, nossa história de sucesso é a sua, inscrições abertas.